Neste vídeo você vai aprender como fazer a montagem do Rack Paris. As suas medidas 1. 75 cm de largura e altura 64,5 cm e a sua profundidade 35 cm. Suportar televisores de até 65 polegadas com peso de até 30 kg. E as suas medidas em cada repartição. Na descrição vamos deixar tudo sobre o Rack Paris. Feito a abertura do primeiro volume. Todas as peças posicionadas. Manual do Rack Paris. Lista de ferragens e utilizar a régua abaixo para medir as ferragens. Primeiro passo e segundo passo. Terceiro, quarto, quinto e sexto passo. Sétimo e oitavo passo. Pré-montagem e nono passo. Aspectos final e o peso distribuído de maneira uniforme. Ferragens. Cavilhas e parafusas, colas, sapatas, dobradiças, articulador. Nossos equipamentos para montagem. Pré-montagem. E atenção, observe o lado sem revestimento. Portas. Parafusas. Parafusas. Figura CC. Já colocadas dobradiças. Colocação das cavilhas. Figura 499, 50, 0 e 501. Cavilhas figura H. Cantoneiras figura até. Parafusas. 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 Parafusas CC. Local da marcação. Já colocadas dobradiças. Colocação das quatro. Cavilhas maiores figura J na estante figura 504. Figura 504. Cavilhas figura J. Colocadas as cavilhas. Colocação das cavilhas H e cantoneiras Saté. Colocadas as cavilhas e as cantoneiras. Colocando as cantoneiras na moldura figura 503. Moldura. Colocadas as cantoneiras. Primeiro passo colocando as laterais no TMPO502. Utilizar as cantoneiras e parafuso CC. Tampo. Laterais e divisão. Feito o primeiro passo. Alinhar a moldura 503 com o tampo 502. Pesar a moldura 503. Feito o segundo passo. Passo. Terceiro passo. Usar dois parafusos B e pisar prateleira. O lado sem revestimento para baixo e afastar com as mãos as divisões para que a prateleira possa encaixar. Parafusos B. Prateleira figura 504. Feito o terceiro passo. Quarto passo. Passo. Usar os parafusos B e os adesivos B e novamente afastar com as mãos as laterais para que a prateleira possa encaixar. Feito o quarto passo. Quinto passo. Fazer a parafusação da base figura 498 com os quatro parafusos figura B. Parafusos B. Base. Sexto passo. Fazer a colocação da sapata senão você não tiver comprado os pês. Alinhar as sapatas B com laterais e divisões. Segundo volume. Os pês. Manual da montagem dos pês todo passo a passo e as medidas. Alinhar os pês retro 247 com divisões e centralizar e a medida 520 milímetros. Feito o sexto passo. Sétimo passo. Fizar quatro cantoneiras na medida de 25 milímetro na moldura figura 503. Com parafusos CC. Cantoneiras figura AT e parafusos figura CC. Fechado a moldura figura 503. Feito o sétimo passo. Oitavo passo. Fazer a pregação dos fundos 19 e 20 com os pregos A e fixador do fundo figura I. E são 13 fixadores 52 pregos. Pregos. Fundos. São dois fundos. Feito o oitavo passo. Nono passo. Fazer a colocação das dois portas e dos dois articuladores figura V com os parafusos F. Regulagem das portas. Articuladores. Cartuaris. Cartuaris. Portas. Feito o nono passo. E vem a marcação para facilitar. Peso distribuído de maneira uniforme. Apenas para facilitar. Feito o oitavo. Continua. Veja o leitavo. Tanto. muito mais móveis. E aí